É a altura de arrancar-lhe a cabeça. Quem será o famoso que está aqui dentro? É o que vamos saber agora. Todos comigo. Tira, tira. É para vocês ter isto. Por onde é que o caracol sai? Finalmente o caracol vai revelar a sua identidade. Eu acho que este caracol é multifacetável, foi um esportista, é um bom prato. É o que a gente gosta. Vamos descascar o molusco. Continuo a colar-me ao meu querido colega, as dores, e continuo a dizer que é o canto. Tira, tira, tira. É óbvio, evidente e claro que é de Zé Raposo. Uma betoneira ao colo, uma apertura que é de pó. Eu vou documentar essa viagem. Da Criol Xambuja. E a voz, desculpem, mas é do Eduardo Madeira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. É muito querido, caracol. É amorosa. É brilhante. Parabéns, caracol, por muito a propósito. Foi lindo. É com a ajuda, é com a ajuda. Tira, 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 tira. E o Eduardo Madeira. 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 Olhem para os caribos deles. E o Eduardo. Agora com o cabecinho, continua sempre assim. E o que? O quê? Ai, não, o que entusiasmo é muito. É, pai, olha, isso foi muito bom. Pai, antes de mais, foi muito bom para a minha relação com o Cândido Costa. Sai, sai. Que incrível. Carai, isto és tu. Isto é o... Não é. Não. Mas eu não sei. Só estives a falar de vocês. Eu trabalhei com o Eduardo. Isto é o Zé Raposo a fazer de Eduardo Madeira. Isto é o Zé Raposo. Olha o Zé Raposo. Tira outra vez, tira outra vez. Tira agora. Tira mesmo.